Oi crianças, vamos para mais uma aula de matemática. Hoje o que dia vai fazer? Vai fazer a correção da atividade da aula passada e vai explicar um novo assunto que é a atividade que vocês irão fazer no livro, certo? Vamos fazer oraçãozinha agradecendo a Papai do Céu por a nossa vida, por a nossa família e por tudo que a gente tem, certo? Querido Papai do Céu, quero te agradecer por a minha família, por a minha casa, por o trabalho dos meus pais, por os meus irmãos, quem tem irmãozinho, mas quem não tem agradece por os amigos e por tudo que a gente tem. Obrigado Papai do Céu, por tudo que o Senhor me deu. Protege todas as pessoas do mundo, das doenças, das maldades e também me livre do mal. Obrigado Papai do Céu. Então, depois dessa oração, a gente vai para a nossa aula, certo? Tia vai explicar um pouquinho sobre a aula anterior. Gente, a aula anterior, a tia explicou no quadro todos os assuntos direitinho. Então, a tia vai passando aqui só as informações, por quê? Porque na aula anterior a tia já explicou direitinho, já fez. Então, vamos fazer a correção aqui, tia falando, certo? Então, vamos para a página 171, abro o livro de vocês na página 171, que a gente falou sobre adição e subtração de frações com denominadores iguais. Foi isso? E tia foi explicando o assunto e dizendo para vocês. Então, aqui a resposta, olha, tia leu lá, explicou direitinho. Vocês vão ver, em uma padaria, veja aqui, olha, um total do frango, uma torta de frango foi dividida em 10 pedaços iguais. Durante a manhã foram vendidos 4 décimos e 5 décimos. Na aula anterior, a tia falou que o quê? Os denominadores são iguais. Quando os denominadores são iguais, eles são conservados. A gente resolve só os denominadores. Então, 4 décimos mais 5 décimos é igual a 9 décimos, certo? Então, vocês vão colocar a fração é 5, 9 décimos. Não é isso? 5 mais 4, 9. Conserva o 10. Os recipientes ao lado, aqui, olha, tem a mesma capacidade e cada um deles possui certa quantidade de água. Que é a fração de água, o recipiente, a tem a mais. Então, vocês vão ver aqui, olha, 1, 2, 3, 4. 4 quintos e o outro tem 1, 2, 2 quintos. Que é igual a quanto? 4 quintos. 4 quintos mais 2 quintos, menos 2, é menos 2, viu? 4 quintos menos 2 quintos é igual a quanto? 4 meios. 4 quintos menos 2 quintos é igual a 2 quintos, né? 4 que tira 2, 2. Efetue os cálculos. Na terceira questão aqui, olha, 5 mais 1 é quanto? 6. 6 o quê? Sétimos. Por quê? Porque a gente conserva o denominador. 10 mais 3 é igual a quanto? 10 mais 3, 13. 13, 16 atos. 12 menos 5 é igual a 7, 41 atos. Certo? Então, preste atenção na resposta que tia está dando. Até porque, na aula anterior, tia já corrigiu também. Gilberto reservou 1 oitavo espaço em sua horta para plantar tomates, 2 oitavos para cenoura e 3 oitavos para tia e o restante para alfaces. Que fração da horta foi reservada para o plantio de alfaces? Então, vocês só vão juntar, gente. Só vão juntar e depois vocês vão fazer uma soma, subtração e uma adição, certo? 1 oitavo mais 2 oitavos mais 3 oitavos que é igual a 6 oitavos. Aí, depois, 8 oitavos menos 6 oitavos é igual a 2 oitavos, certo? Foram reservados 2 oitavos da horta para o plantio de alfaces. Está aqui, olha. Vamos passar para a página 172. Na página 172. Sem efetuar os cálculos por escrito, completa as adições e subtrações utilizando as frações indicadas nas fichas. E essa vai dando uma resposta rapidinho. Por quê? Porque, gente, o que eu falei para vocês? Os denominadores continuam o mesmo. Vejam que aqui, olha. 20 avos, 25, 20, 25, 20, 25. O que muda só são os numeradores. Então, 10 mais 5, 15 e 20 avos. 15 e 20 avos está aqui, olha. 7, 25 avos mais 7, 25 avos é igual a 14, 25 avos. Que está aqui. Letra C. 12, 20 avos menos 3, 20 avos é igual a 9, 20 avos. Aqui. 20, 25 avos menos 10, 25 avos é igual a 10, 25 avos. Está aqui no verde. 18, 20 avos menos 14, 20 avos é igual a quanto? 4, 20 avos. Aqui o amarelo. 8, 25 avos mais 12, 25 avos é igual a 20, 25 avos. Está aqui no azul. Certo? Passando aqui, olha. Veja como a Luana calculou mentalmente. 25, 32 avos menos 10, 32 avos. Ela fez o que? 25, 32 avos menos 10, 32 avos ficou igual a 15, 32 avos. 25 menos 10, não é 15? 32 conserva porque é o denominador. Utilizando o mesmo método que ela efetua mentalmente as operações a seguir. Então, vocês vão ver aí na letra A. 7 menos 2 é igual a 5, 5 nonos. Conserva, né? Aqui é 5 nonos. 39 mais 11, 67 avos. Então, 39 mais 11 é igual a 50, 67 avos. Esse com esse. Conserva o de baixo. 48 menos 8 é igual a 40, 75 avos. Certo? Observe a representação de parte do estacionamento de um supermercado. Com base nessa imagem, elabora um problema envolvendo adição e subtração de fração. Então, aqui é como se fosse um estacionamento. O que é que vocês vão fazer? Vocês vão elaborar um problema com adição e subtração de fração. Preste atenção direitinho. Vocês têm a parte vermelha, têm a parte azul. Então, vocês calculam, fazem um probleminha. Certo? Com os dois. Aqui, passando para a página 173. Adição e subtração de fração. E eu vou explicar aqui, porque aqui já acabou a atividade, né? Adição e subtração de frações com denominadores diferentes. Aqui já são com denominadores diferentes. Veja, eu vou ler aqui para explicar para vocês. Aí tem. No mês de agosto, Helena gastou um terço do seu salário com despesas de casa. Um quinto com despesas pessoais. E o restante ela guardou em uma conta poupança. Então, dois terços e um quinto. Está tudo diferente aqui, né? Para saber que a fração do salário, ela pode representar as despesas de casa dela, da casa dela e as despesas pessoais, podemos adicionar a fração dois terços, mais um quinto e um quinto. Com os denominadores dessa fração, são diferentes, como são diferentes, precisamos obter frações equivalentes com o mesmo denominador. O que foi que eu tinha falado para vocês? O que é a fração equivalente? É quando a gente vai multiplicar. Veja só. Dois terços. Dois terços. Quatro sextos. Dois vezes dois, quatro. Duas vezes três, seis. Olha aqui, ó. Você multiplica tanto embaixo quanto em cima a mesma coisa, ó. Três vezes dois, seis. Três vezes três, nove. Não é uma tabuada? Quatro vezes dois, oito. Quatro vezes três, doze. Cinco vezes dois, cinco vezes dois, dez. Três vezes três, cinco vezes três, quinze. Então, aqui é a tabuada, certo? Agora, adicionamos as primeiras frações equivalentes com denominadores iguais que foram obtidos assim, olha. Veja, que é a mesma coisa lá de cima. Vamos passar para a página 174. Que teve uma atividade. Vamos para a atividade, né? Na página 174. Veja. Repetir os cálculos usando as frações equivalentes. Aí, na letra A tem três décimos mais um meio, que é igual a três décimos, mais cinco décimos, que é igual a oito décimos, igual a quatro quintos. Por quê? Tia explicou para vocês que três décimos é a operação que está em cima, mais um meio. Três décimos mais cinco décimos. Aí, deu três mais cinco. Três mais cinco, oito décimos. Oito dividido por dois dá quatro e dez dividido por dois dá cinco. Qualquer dúvida, vocês voltem ao vídeo da semana passada, que te explicou direitinho isso aqui no quadro, certo? Tomar um pouco d'água. Na letrinha B. Na letrinha B, tem assim. Um inteiro mais nove dozeavos. Aí, vocês vão fazer, hein? A mesma coisa que te explicou. Aqui, olha. Um mais nove dozeavos é igual a doze dozeavos, olha. Um mais nove dozeavos é igual a doze dozeavos, mais nove dozeavos, que é igual a vinte e um dozeavos. Vinte e um dividido por três dá sete e doze dividido por três dá quatro. Então, a resposta aqui é três quartos. Aqui, a mesma coisa na letrinha C. Cinco oitavos menos um quarto é igual a cinco oitavos, menos dois oitavos, que é igual a três oitavos, certo? Oito dividido por quatro é igual a dois. Na letrinha D. Um inteiro e quatro quatorzeavos é igual a quatro quatorzeavos, menos quatro quatorzeavos, que é igual a dez quatorzeavos. Dez dividido por dois dá cinco e quatorze dividido por dois dá sete. Então, a resposta aqui é cinco sétimos. Arnaldo participou de um rally com um percurso total de duzentos e quarenta quilômetros. No primeiro dia ele percorreu três oitavos do trajeto, no segundo dia um terço e no restante do terceiro dia. Então, que fração pode representar o que foi percorrido nos dois primeiros dias? Vocês vão juntar três oitavos mais um terço, que está aqui, ó. Três oitavos mais um terço. Aí, três vezes três, nove. Nove vinte e quatro avos. Mais oito vinte e quatro avos, que é igual a dezessete vinte e quatro avos. Então, foi percorrido dezessete vinte e quatro avos nos dois primeiros dias, viu? Dezessete vinte e quatro avos nos dois primeiros dias. E no terceiro dia? Um inteiro, dezessete vinte e quatro avos, menos dezessete vinte e quatro avos, menos, que é igual a sete vinte e quatro avos. Então, foi percorrido sete vinte e quatro avos no terceiro dia. Aí, a letrinha B. Quantos quilômetros foram percorridos em cada dia? Aí, vocês vão fazer a conta do primeiro dia, do segundo dia. E que fração pode representar o que foi percorrido? E, nesse caso, a fração que pode representar, né? Aí, a letrinha A. Na letrinha B aqui, olha. Quantos quilômetros, né? Uma letrinha B aqui. Quantos quilômetros foram percorridos em cada dia? No primeiro dia, foi duzentos e quarenta. Aqui é duzentos e quarenta. Dividido por oito, que é igual a trinta. Duzentos e quarenta dividido por oito é igual a trinta. Aí, três vezes trinta. Três vezes trinta é igual a noventa. No segundo dia, que é o segundo dia, duzentos e quarenta dividido por três, que é igual a oitenta. No terceiro dia, duzentos e quarenta dividido por vinte e quatro é igual a dez. Dez vezes... Sete vezes dez é igual a setenta. Certo reservatório com capacidade para dez mil litros, continha água até três quintos de sua capacidade. Aí, vocês... Quantos litros de água havia nesse reservatório? Aí, vocês vão fazer dez mil dividido por cinco, que é igual a dois mil. Três vezes dois mil é igual a seis mil. Aí, vocês vão colocar... Havia seis mil litros nesse reservatório. Certo? Dez mil dividido por cinco. Vocês vão fazer esse número dividido pelo denominador. Dez mil dividido por cinco dá dois mil. Dois mil vezes três. E eu já explico isso para vocês. É igual a seis mil. Foram retirados nove cinquenta avos de água que estava nesse reservatório, ou nove quinquagésimo, né? Que fração pode representar a quantidade de água restante? Então, vocês, aqui na letrinha B, três quintos, aqui, ó, três quintos, menos nove cinquenta avos, ou cinquenta quinquagésimo, menos trinta cinquenta avos, é igual a trinta cinquenta avos, menos nove cinquenta avos, que é igual a vinte e um cinquenta avos, certo? Repetindo, três quintos, aqui é três quintos, menos nove cinquenta avos, que é igual a trinta cinquenta avos, menos nove cinquenta avos, que é igual a vinte e um cinquenta avos. Quantos litros de água sobraram nesse reservatório? Aí, vocês vão fazer a continha. Dez mil litros dividido por cinquenta é igual a duzentos. Vinte e um, às vezes, duzentos é igual a quanto? Quatro mil e duzentos. Então, sobraram quatro mil e duzentos litros de água, certo? Vamos passar para a página cento e setenta e seis. Veja como o Danilo efetuou cinco oitavos menos um quarto mentalmente. O que foi que ele fez? Ele colocou. Primeiro, subtraiu um quarto por uma fração equivalente, cujo denominador seja o outro, que neste caso é dois oitavos. Em seguida, efetuou cinco oitavos menos dois oitavos. Cinco oitavos menos... Mentalmente, subtraiu os numeradores e mantendo os denominadores, assim obteve cinco menos dois, que é igual a três. Então, cinco oitavos menos um quarto, né? Que é igual a três oitavos. Oito menos cinco é igual a três. Aí, ele dividiu, multiplicou, né? Duas vezes quatro, oito. Utilizando o mesmo procedimento que o Danilo efetuou mentalmente, as operações... Faça as operações a seguir, né? Um terço mais dois nonos é igual a cinco nonos, né? Cinco nonos. Por quê? Três mais dois, né? Cinco, cinco nonos. Na letra B, três quartos menos um oitavo, cinco oitavos. Na letra C, um inteiro menos um sétimo é igual a três sétimos. Na letra D, três oitavos mais um meio é igual a sete oitavos, certo? Na letra E, um terço mais um sexto é igual a seis terços, três sextos, viu? A três sextos. Três vezes um, três. Conserve o seis. Nove quinto avos, quinze avos, menos um terço é igual a quanto? Quatro quinze avos, certo? Na letra F, quatro quinze avos. Aí, sem fazer cálculos por escrito, estime o resultado de cada operação e ligue a ficha correspondente. Três, um terço mais um quarto é igual a quanto? Aí vocês vão ligar pra cá, ó. Um doze avos, por quê? Três vezes quatro, doze. E o um conserva, certo? Uma vez um, um. Um doze, um doze avos mais dois sextos é igual a quanto? Cinco doze avos. Um inteiro menos um meio, um doze avos, é igual a onze doze avos. Doze menos um, onze. Né? E doze avos com cego. Agora faça os cálculos em seu caderno e verifique se suas estimativas estão corretas. Elabora um problema envolvendo adição e subtração de fração que tenha como resposta a frase ao lado. Um décimo dos assentos ficaram livres. Então, vocês vão fazer um problema que tenha esse resultado, certo? Vamos para a página 181, que eu vou passar uma atividade pra vocês e vai explicar até a página 183, certo? Vou explicar direitinho. Para acomodar o público em um recital do piano, as cadeiras serão colocadas em fileiras. Determinem quantas cadeiras serão dispostas. Se houver oito fileiras com nove cadeiras. Então, o que é que vocês vão fazer aí? Vocês só vão multiplicar. Oito vezes nove, que é igual a 72. Aqui, treze vezes quinze, que é igual a quanto? Treze vezes quinze. É igual a 195 cadeiras. Então, vocês vão colocar aí a resposta. A conta e a resposta, certo? Em cada item, há uma sequência de números com uma regra. Determine os três próximos números e descreva a regra. Olha, a regra da letra A. Cada número seguinte é o triplo do anterior. Então, a regra é aqui. Cada número seguinte é o triplo do anterior. Então, aqui vocês vão multiplicar três vezes. Aqui tem quatro, doze e trinta e seis. Então, se vocês forem multiplicar aqui, vai dar cento e oito, trezentos e vinte e quatro e novecentos e setenta e dois. Certo? A regra é essa. Multiplicar o triplo do anterior. Na letra B. A regra. Cada número seguinte é a metade do anterior. Então, aqui vocês vão dividir por dois. Metade é dividir por dois, certo? Então, na letra B. Mil duzentos e oitenta é o último número. Vai ser seiscentos e quarenta. Vocês vão dividir por dois. Depois, trezentos e vinte. Depois, cento e sessenta. Certo? Na terceira questão. Preencha cada quadrinho com o algarismo adequado. Vocês vão encontrar o algarismo daqui das bolinhas para que a conta seja certa. É vezes. Então, quarenta e um vezes quanto? Trinta e nove, né? Quarenta e um vezes trinta e nove. E vai dar quanto? Trinta e nove. E aqui embaixo vai dar quanto? Quinze. Aqui, que número vai ser aqui para dividir por três? Setenta e oito dividido por treze, né? Setenta e oito dividido por treze, que é igual a dezoito menos dezoito, que é igual a zero. Certo? Vamos passar para a página cento e oitenta e dois. Valentina recebeu dois mil e trezentos do salário. Nessa quantia são gastos novecentos com aluguel, trezentos e cinquenta com supermercado e a metade do que sobra é reservado para a despesa da casa. Quantos reais Valentina reserva para essas despesas? Então, vocês vão fazer a conta aqui, do que Valentina reserva. Novecentos mais trezentos e cinquenta, que é igual a mil duzentos e cinquenta, certo? Novecentos mais trezentos e cinquenta é igual a mil e duzentos e cinquenta. Aí, vocês vão pegar dois mil e trezentos menos mil duzentos e cinquenta, que é o valor que vocês somaram esse com esse. E vai dar mil e cinquenta. Dois mil e trezentos menos dois mil e trezentos, gente. Menos mil duzentos e cinquenta, vai dar mil e cinquenta. Já é uma continha de menos, certo? Aí, depois vocês vão pegar mil e cinquenta e vão dividir por dois. Que é igual a quinhentos e vinte e cinco. Então, vocês vão olhando o probleminha aqui, certo? E vão montando a continha de vocês. Novecentos mais trezentos e cinquenta, que é igual a mil duzentos e cinquenta. Dois mil e trezentos menos mil e cinquenta, que é igual a mil e cinquenta. E mil e cinquenta dividido por dois é igual a quinhentos e vinte e cinco. Ela reserva quinhentos e vinte e cinco para as despesas de casa, certo? Observe a cega e a tábua de passar roupas e meça o ângulo indicado. O ângulo indicado é agudo, reto ou obtuso. É um ângulo obtuso, né? De acordo com o que a gente estudou. Em sua opinião, o que acontece com a tábua de passar roupas se o ângulo indicado fosse cento e vinte? E se fosse cento e oitenta? Esse aqui, ó. Cento e sete, e aqui é quanto? Oitenta e nove, né? O ângulo indicado aqui é esse, né? Veja só, algumas poltronas de ônibus para viajar possuem regulagem de inclinação. Então, se existe regulagem de inclinação, ela deita. Tanto deita quanto levanta, né? Especialistas recomendam que para descanso, em uma posição relaxada, o ângulo de inclinação entre o assento e o encosto deve estar entre cento e cinco e cento e oito. Se deve estar entre cinco e cento e oito, então a resposta é cento e sete, né? Isso porque aqui é oitenta e nove. Se é oitenta e nove, não está entre cento e cinco e sete e oito. Então, a resposta é cento e sete, né? Então, o ângulo de inclinação ideal citado é agudo ou obtuso e por quê? Gente, é obtuso porque a tia já deu a resposta. Está cento e cinco e cento e oito, que é o cento e sete, né? Aí, na letra B. Qual das poltronas acima está na posição correta para descanso e por quê? A cento e sete. Por quê? A poltrona, porque ela está inclinada, né? Porque vocês podem colocar cento e sete, cento e cinco é menor que cento e sete, cento e sete é menor que cento e oito. Certo? Aqui. Nomeia as retas da figura ao lado, escrevendo a letra correspondente no local indicado. Para isso, considere que as letras R e S são paralelas. A reta U é paralela da reta T. A reta T é intersecta a reta R no ponto A. Então, aqui vocês vão olhando as retas direitinho e vocês vão colocando a resposta. Aqui a letrinha U, nesse caso, é a reta U perpendicular à reta T. A letrinha U. Aqui a letrinha R. Presta atenção de acordo com o que está pedindo aqui. Aqui a letrinha S e nesse a letrinha T. Certo? Observem os carrinhos a seguir. Observem os carrinhos. Veja aqui. Que fração do total de carrinhos representa aqueles que estão contornados? Que fração é que representa? Onze, trinta avos, né? Porque aqui tem onze e aqui tem trinta ao todo. Certo? E que fração representa os carrinhos brancos? Quatro. Só tem quatro, né? Quatro o quê? Quatro trinta avos. Quatro trinta avos. Só tem quatro. E ao todo tem trinta. Quatro trinta avos. Do total de carrinhos, quantos corresponde a cinco quinze avos? Então, vocês vão fazer trinta dividido por quinze, que é igual a dois. Duas vezes cinco, dez. Dez carrinhos. Certo? Aqui no outro, sete décimos. Trinta, que é a quantidade de carrinho, dividido por dez, que é igual a três, né? Trinta dividido por dez, não é igual a três. Três vezes sete, que é o valor de cima, é igual a vinte e um carrinhos. Três vezes sete, vinte e um. Três quintos. Aí tem trinta dividido por cinco, é igual a seis. Seis vezes três, dezoito. Dezoito carrinhos. Certo? Então, gente, até aí que eu explico o assunto pra vocês. Essas atividades vocês respondem. E até a próxima aula. Eu espero que vocês tenham entendido o assunto. Presta atenção, volte o vídeo. E até a próxima aula. Até breve. Tchau. Tchau. Tchau.